Começa agora mais um Giro de Notícias desta sexta-feira com os principais assuntos do dia. O novo comandante do Exército Brasileiro, o general Edson Leal Pujol, defendeu que os militares fiquem de fora da reforma da Previdência que deve ser apresentada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. O oficial deu a declaração em uma entrevista concedida após a cerimônia na qual assumiu o comando do Exército. Atualmente, os militares já têm um regime previdenciário próprio e não fazem parte dos modelos previdenciários dos funcionários da iniciativa privada e do funcionalismo. O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, o oposicionista Juan Guaidó, pediu o apoio de cidadãos militares da comunidade internacional para assumir o comando do Executivo do país. Para ele, que pretende convocar novas eleições, o poder foi usurpado por Maduro, que iniciou um novo mandato nesta quinta-feira. Guaidó convocou a população para ir às ruas de todo o país no dia 23 de janeiro contra o governo do ditador Nicolás Maduro. Acompanhe as principais notícias do dia através do nosso site jp.com.br e se inscreva no nosso canal no YouTube Jovem Pan News. e se inscreva no canal no YouTube Jovem Pan News.